AIła mãef Mãe porque que você fez isso? Tá, acabou Vocês vão passar 24 horas sem internet Os inscritos deram essa ideia E eu achei bem interessante Canta aí, galera, qual outra ideia de trollagem Que eu posso fazer com eles Mãe, porque você fez isso? Como que eu vou jogar Roblox hoje? Não, mãe Isso é o pior desafio de todos Não faça isso, por favor Quem foi o inscrito que falou esse desafio Você ama, vou te contar aí, galera Sejam bem-vindos ao canal Pai também, vloga Vlog no vlog, criançada Hoje, galera, eu quero todo mundo comentando vlog Comentando outros desafios Porque no vídeo passado aí do Gato Mia Um inscrito falou Por que vocês não fazem 24 horas sem internet? E hoje, não tem internet, galera A gente tá sem internet Pra nada, pra celular Tá brabo também, Snorri? Gente, eu não sei mais o que eu faço Galera, explode o like se vocês gostaram Descrito pra ficar baixinha com esse desafio A meta é 5 mil likes Quero ver todo mundo melejando 5 mil likes Deixa o like com o dedinho Com o cotovelo Com o que for Deixa o like Ruba 3 milhões de inscritos Mãe, não dá pra mudar o desafio? Não, não dá pra mudar o desafio, né, Heili? É, é, eu também quero que todo mundo fique sem internet Vai ser engraçado, gente Todo mundo vai ter que linkar comigo Me dar atenção, tá bom? Então, hoje ninguém pode internet Pode ir passando aí celulares, tablet Tudo, tudo, tudo Pode trazer aqui pra mim na minha mão Eu quero agora Ok, celular tá faltando Tem mais coisa, hein? Mas aí, mas vai parar de gravar, mãe Se eu entregar esse aqui pra você Tá, ó, um vai ficar Que é pra gravar, tá bom? Tá, a Sofie foi lá em cima Pegar o tablet dela A Sofie foi pegar o tablet Esse aqui celular Boa Eu vou esconder E só eu vou saber onde é que tá Mãe, por que você faz isso com a gente, mãe? Eu quero jogar Fortnite hoje E se eu não quiser o desafio de desistir? Aí você vai ter que pagar o mico Mãe, aqui tá voltando, gente Ok, muito bem Jaca, calma aí O quê? Tablet, não precisa de internet Porque eu tenho jogos que tem que ter internet Então eu vou mudar Vai ser sem tecnologia nenhuma Não, 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 tá bom Fica sem internet Sem internet Não pode mexer no tablet, hein? E como que a galera vai se inscrever no meu canal Rei e Rei, mamãe? Calma, Rei Só a gente aqui que tá sem internet E os inscritos estão com internet Eles podem se inscrever Não tem problema nenhum Ufa, assim é bem melhor, então Não se esquece, galera De se inscrever lá no meu canal Então eu vou fazer o almoço Se eu tô com foda Não quero fazer mais nada Eu vou brincar com o Snowy Não, o almoço é de Snowy Se eu não ver os irmãos do José Tô triste Tô feliz Ele hoje Acho que vai dar certo, hein? O pai vai até fazer almoço Boa Tomara que seja almoço gostoso, né? É verdade, mamãe Mas eu esqueci uma coisa Eu não vou poder assistir Vizinho Ai, ai, ai Como é que eu vou assistir Rei, Rei Meus tijinhos Ixi, Rei Verdade Mas é só um dia Daqui a pouco passa É verdade A gente pode brincar, né? De outras coisas Então, bora lá Olha aí, galera O pai já está aqui Fazendo almoço Tá explodindo aqui É, eu não sei Se foi uma boa ideia Porque já tá O maior bagunça Aqui na cozinha, né, pai? Tá explodindo tudo Aí, olha o coraçãozinho de galinha Olha Olha o coraçãozinho de galinha Já tá bom? Acorda, menina Vem cá Não é porque eu fiz, hein? Mas vou falar pra vocês Tá bom demais Aqui, mãe Tá bom demais? Será que vai valer a pena? Toda essa bagunça Olha, galera Só uma olhadinha rápida Ó Batatinha, batatinha Ó Batatinha frita Vai ter também Aqui também, ó Pai Sem internet Isso que dá, né, mãe? Aí, ó Vai até E não pode olhar a receita Na internet, hein? Não tem celular pra olhar Não tem internet Não tem nada Tem que ser de cabeça Ó Aqui, ó Já tá saindo Uns pãezinhos De pão de alho com queijo Não tá entendendo Deixa eu explicar isso aqui Se liga nesse aqui Esse é o tchan na receita É que tá faltando coisa pra lá Eu tô vendo A louça Você não quis lavar Não, eu não gosto de lavar muito Mas não tem internet Pensa Você está com um tempo extra agora Pra lavar a louça Vou pegar o coração Colocar no meio do pão de alho Enfio um monte de queijo aqui Dentro do pão de alho, tá? Um monte E agora Eu tô colocando o coraçãozinho Já É... Como que fala? Frito Frito Já cozido Aí agora Pega esse aqui Coloquei já por baixo o queijo E aí vai colocar um queijo raladinho por cima? Por cima Por cima Lembrando que eu temperei o coraçãozinho Tem um tempero especial Que só vou revelar lá no meu Instagram, tá? O tom que caiu ali no balcão E colocou no pão de alho? Três segundos Três segundos Regra dos três segundos Vai esquentar no forno Mas já mata tudo, né? Já mata tudo E agora O queijinho ralado por cima O que tá por baixo é a mussarela E esse aqui por cima também é a mussarela, tá? Só que a diferença Só que esse aqui é o ralado, né mãe? Isso, esse é o ralado Esse aqui é o raladinho que eu vou colocar por cima Que é bastante, tá? Agora direto pro forno aqui, papai Olha só Direto pro forno Deixa aí até o pãozinho de alho assar Ficar douradinho do jeito que você gosta Depois vocês vão ver o resultado Sem internet Até depois de 16 anos Vão ter cozinhar, né mãe? Aí até Resolveu assumir a cozinha aqui, gente Galera Agora a gente tem o quê? Tem horário agendado Pra Ashley Ir no oftalmologista Porque ela tá falando Que não tá precisando enxergar direito, né Ashley? Só que o pai não pode usar GPS, pai Porque pra usar GPS tem que usar internet Ó, entramos aqui num condomínio E tô meio perdido, mãe Não sei se esse é o caminho certo Vamos tentar, né? Eu acho que você tá perdido, pai Tô perdido, galera A gente vai tentar achar o caminho aqui E vamos lá, né? Sem GPS as coisas são complicadas Nossos pais antigamente Não tinha GPS? É, agora você vai ter que fazer Como era antigamente Vindo de cabeça Imaginando o caminho Vou parar aqui e perguntar pra uma pessoa Alô? Oculista Zóio My daughter Eyes Será que Help me The way Você fala melhor que você Como que fala, então? We are lost So we try to find Like somewhere To see our daughter's eyes If they are good or not Like hospital Eyes To see if they are good or bad Entendeu? Nossa, de palmas Então a gente vai o seguinte Então o pai para o carro E a Sophie pergunta Fechou, fechou Você tem coragem? A Sophie é envergonhada Você pergunta mesmo, Sophie? Acho que sim Você acha que sim? Isso aí, olha Ó, pai Tenta seguir as placas Tô seguindo, tô seguindo Se não conseguir se achar pelas placas Aqui, ó Fly Lane Ants Significa pra direita Deve ser pra direita, então Não, acho que não Tá falando que acaba a linha da direita Não tem mais A faixa da direita Entendi, então Tenta se achar aí, pai Vamos na raça Olha aqui, galera Olha a sorte do pai Tem uma placa ali, ó Gigante Gigante Target É na Target que é o zóio da Ashley, né? É pra ser ali Não, é onde ficam meus olhos É onde eu é o oftalmologista Mas nós vamos comprar zóio novo pra Ashley hoje, mãe? Ou é só o exame? Vamos fazer o exame, né? Vamos ver Pra ver se precisa Vamos ver se ela vai precisar de óculos ou não E agora, vamos descobrir daqui a pouco Se usa ou não usa Eu acho que é essa aqui mesmo, mãe Porque tem um monte de veinha ali, ó E os veinho sempre tem que fazer exame de vista, né? Os ouvidos também, né? Pra você usar óculos Não, mas o veinho gosta de usar vários óculos diferentes É verdade Quer dizer, às vezes não Um dia sem internet A gente até sai de casa, né, mãe? É, o pai já fez almoço A gente tá agora saindo Tão passeando Passeando, passeando Não, você é exame de zóio da Ashley A Sophie vem na tarde Quer brinquedo, quer brinquedo Não, não é de brinquedo não Tá maluco? É maluco pra brinquedo E já tem minha entrega lá Que eu vou pegar Quando eu cair daqui Da tarde Verdade A Sophie comprou brinquedo Vai chegar? Ela comprou uma boneca nova Vem na hora que a gente foi sair de casa O cara chegou pra entregar o brinquedo Sim, o entregador chegou na hora A gente tava sem Agora vai ter que Tipo, quando sai da tarde E agora a gente vai ter que voltar pra casa E daí pro negócio que a gente tem que ir Você tá com sorte, Sophie Por causa que você vai ter a tua boneca nova Pra você brincar no seu dia sem internet Exatamente Aí falou tudo, mãe Ixi, pai, deu ruim Aí a Ashley me contou Deu ruim Tive que marcar aqui, ó Pra amanhã Tinha um atrasado Tinha um atrasado Mas sabe por quê? GPS GPS A gente se perdeu GPS, viu? Ah, não acredito E aí, que mais? Eu não podia ver o horário na internet Eu achei que era um horário, era outro E você errou o horário também? Errei o horário Deu tudo errado Não importa se eu chegasse 10 minutos antes Uma hora antes Não, é que eu achei que ia ser as 4h30 E era as 4h20 E aí, ainda mais a gente se perdeu Nossa Gente, vocês viram 24 horas sem internet Como é difícil Hoje em dia é complicado Não dá pra ficar sem internet É complicado Eu não estou suportando mais Chegamos em casa Deu certo, pai Conseguimos Eu gastei mais do gasolina Do que eu precisava, mãe Não vai gastar pra ficar sorrindo assim Eu quero ver o celular De novo, devolva Não Tem que ficar sem celular 24 horas sem internet Não vai E o Fortnite Não vai poder jogar Fortnite hoje Não vai poder jogar Fortnite hoje Que tal seja assim Se uma pessoa desistir desse desafio Paga um mico Paga alguma coisa Tipo, paga comida Ela só quer comer McDonald's Ela quer comida Ela está tentando arranjar o jeito Ela está tentando arranjar o jeito De ganhar McDonald's Não, não, não Paga um mico Primeiro que desistir, paga um mico Fechado Você vai desistir? Quer pagar um mico? Não, não Sophie, você quer desistir e pagar um mico? Então, ó Chegou aqui o pacote da Sophie A Sophie deu sorte, hein Chegou logo hoje Porque a gente está fazendo esse desafio Chegou um brinquedo novo pra ela Vamos ver o que é? E o que será que tem? Agora é isso Uau Olha só É uma boneca Deixa eu ver aqui a boneca É uma boneca, deixa eu ver É do Stitch Olha pra trás Olha só, galera É uma boneca que ela está tudo temática do Stitch Com roupa, um monte de coisa Tem outras bonecas ali também Veio todas essas roupas aqui com ela Olha só Mais de 10 peças E aí tem esses outros tipos de bonecas Então você vai poder brincar muito, né Sophie? Sim, adorei Aê, então a Sophie vai aproveitar o dia dela sem internet Pra brincar com a boneca Então chama a Ashley também pra brincar com você, né? Não, obrigada Como assim não? Obrigada? Também Ai, ai, ai Vamos ver uma brincadeira pra todo mundo fazer junto então O que você acha? Hum, pode ser gatomia Esconde, esconde Gatomia a gente jogou, galera A gente filmou Tá nesse vídeo aqui, ó Vocês podem assistir depois Já sei, tive uma ideia que a gente pode brincar O quê? A gente pode brincar de uma coisa A gente faz muito tempo que não brinca Oi Batatinha frita, um, dois, três Bora brincar? Sim Agora vamos para o desafio número um Bora lá Bolinha de ping-pong nos copinhos Isso mesmo, ó Vocês tem que acertar Cada um tem três chances, hein? Tá, então eu sou o primeiro, beleza? Isso Quem não acertar está eliminado e perdeu E se os três errar? Aí os três são muito ruins Não, tem que jogar de novo Tem que jogar de novo Que coisa brisa de guerra, pai? Eu sou o pai e eu vou passar o trato Se eu não ganhar Todo mundo nessa casa Falta um peidor Incrível, incrível Vamos lá Três chances Primeira chance É eu Sai, cara Eu dei Eu só estou aqui Olha lá Olha lá Ficou falando, cara Ficou falando, cara Atrapalhou, atrapalhou Chance Dois Dei três chances, né? Ai, 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 ai Essa foi por bom, foi Bolinha número três Vai lá Não sei por nenhuma, tá? Vamos lá Vamos ver agora E... Ai, sai, gol! Eu sou o pai Respect the father, guys Olha aqui Um ponto para o pai Boa Tô classificado Vocês agora Que vão ter que tentar Boa sorte Tá, minha vez agora Mito de guerra da Ashley Eu sou a Ashley E eu vou ganhar Todos esses desafios Bora lá Então, vez da Ashley Vamos ver aqui Tentativa número um Vamos lá, Ashley Tá Ih, já errou Foi o teste da física O teste da física? Ela tá descendo O peso da bola Já A velocidade do vento Vai, Ashley Teste dois Ih... Tava perto Só tem uma chance Teste Três Tentativa três Como assim? Não A Ashley Aí está Nada Sai pra lá Grito de guerra Da Sophie É Não é sempre Que a gente acerta Né, gente? Vamos lá Sofie com a música De K-pop Primeira chance Um Dois Três Vai Errou Chance número dois Vai lá, Sophie Não, Sophie Não, Sophie Ashley O que você tem que comentar sobre isso? É... Ela não está indo tão bem É aí, mãe É difícil por enquanto Só o pai conseguiu, né? Porque eu sou o melhor Yeah Última chance Desafio número três Um, dois, três E um, dois, três E já Um, dois, três Um, dois, três Ponto pro pai Um ponto pro pai Zero pra Sophie E zero pra Ashley Pera aí que a Hailey Também quer jogar Agora a vez da Hailey Tentativa número um Vamos lá, mãe Vamos lá, Hailey Concentra Concentra Onde você quer jogar Bora, a gente vai conseguir E... Ah, muito forte, Hailey Oh, oh Hailey Não deu certo Não deu certo Tentativa número... Dois Olha aí, Hailey Você tem que jogar Joga Joga Não, isso aí é de comer, Hailey Não, gente Ela está achando que é de comer Não, pera aí Eu vou jogar por ela Então vai, vai Um, dois, três E... Não Caiu Mas não caiu dentro Caiu pra fora E... Aê, tentativa três Eliminado Eu tô com o ponto Zero ponto pra mãe A Hailey acabou de eliminar A última tentativa dela Que jogou no show Hailey Era na mesa, Hailey Você não sabia? Ah, não sabia não, gente Achei que era só jogar Beleza, galera A gente está filmando agora Com dois, celular, né, mãe? Isso aí Eu estou filmando o pai O pai está me filmando E agora Qual que é o desafio, mãe? O próximo desafio Batatinha frita, um, dois, três Então bora lá, galera Já vamos posicionar Quem vai contar Vai ser a Hailey Batatinha frita, um, dois, três Não comecei ainda Não está valendo Tem que ser rápido Porque elas vão sair correndo Batatinha frita, um, dois, três Ih, Sophie já foi Já foi, Sophie já foi Batatinha frita, um, dois, três Ashley, você estava se mexendo Você conta muito rápido Mas claro O espaço é pouco Batatinha frita, um, dois, três As duas, Ashley Eu tô ganhando, galera Porque o espaço é pequeno Vocês já estão quase ganhando Vamos lá, galera Batatinha frita, um, dois, três E agora eu soube Tá, vai, vai, vai Ó, tô de olho em vocês, hein O pai foi eliminado O pai quase caiu, galera Tudo, gente Isso aí é trapaça Ó, a mãe falou Bah, mas bah é bah Bah, ela é gaúcha agora Do nada virou gaúcha, galera Ih, mas não vale mais isso Batatinha frita, um, dois, três Mas não vale E batatinha frita, um, dois, três Vai Então tá, ó, vou perdoar dessa vez Vamos lá, vou perdoar dessa vez Bata frita, um, dois, três Nu, dois, dois, três Socorro Ai, Elise Ganhou Colobando Vamos alcançar O que você tá fazendo aqui Vim rápido Você não viu? Correndo Hans Não, eu não vinha? Eu tava de costas. Tô muito rápido, viu? Coitada. Segura ela, segura ela. Eu achava que o Hugo tinha tocado a pessoa. Não, não precisa tocar não. É só passar. Tá ótimo. Ponto pra Sophie, que é chorona. Ponto pra Ashley. Ponto pra mim. Mas como eu fiz dois pontos, né, mãe? Naquela outra. Eu sou grande, Gabi. Podemos voltar a mexer na internet agora. Será que eu deixo? O que você acha? Não, não. Nada a ver, nada a ver. Ainda não pode. Eu tô muito brava. Não quero que mexa na internet. Não, mãe. Mas já deu 24 horas, não deu? Claro que não. Tadinha ainda. Eu quero continuar jogando esse jogo. Quer continuar jogando? Sim. Então o pai conta agora. Peraí, peraí. Ainda não tá valendo. Só quando o pai falar que tá valendo, hein? Fica aqui, ó. Fica aqui, do meu lado. Você também, aqui do meu lado. Um, dois, três. Pronto. Batatinha frita. Um, dois, três. Um, dois, três. Que isso? Tão rápido, né, Hayley? Batatinha frita. Um, dois, três. Batatinha frita. E a Ashley pode voltar, Ashley. Batatinha frita. Um, dois, três. A Sophie me deu. Dois pontos pra Sophie, dois pontos pra mim. Agora é a visa extra. Não, agora é o que eu sei. Você tá louco. Como a Hayley tá chorando, o pai vai ter que imitar a galinha pintadinha e fazer a Hayley dar risada. É esse o desafio pra mim mexer na internet? É esse o desafio. Tem que conseguir, senão não pode mexer na internet. Hayley, prepara. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Galinha pisadinha! Eu vou viver! Eu vou mexer na internet! Uhul! Valeu, galera! Manda o próximo desafio. 5 mil likes! E até o próximo vídeo no Pai, Pai e Vloga! Flogando, foga! Faga! Segue o Instagram e tchau!